Bom, galerinho, eu demorei muito pra trazer o segundo episódio, mas tá aqui o segundo episódio de Poderoso Chefinho, que é uma série que, mano, tá ficando muito legal mesmo, então, mano, vamos deixar muito like, vocês querem que ela continue, beleza? E lembrando, daqui, mano, duas horas tem Boruto, mas vamos fazer um acordo aqui, se você tem que pegar 3k de likes em uma hora, eu solto o Boruto mais cedo pra vocês, e, mano, hoje o episódio de Boruto tá grande, velho, tá grande, do jeitinho que vocês gostam, velho. Então, mano, vamos aí, bentar o botão de gostei aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, demorou, galerinha? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, parece que já saíram os nossos pais, parece que já saíram. Ai, ele tá dormindo ainda, meu Deus do céu, será que eu vou dar um tiro nele pra acordar? Ai, essa arma pelo menos não mata, né? Deixa eu dar um tiro nele. Vai, 3, 2, 1 e... Acorda! Ai, 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 eu vou morrer, vou morrer! Acorda, 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 ela não mata, calma. Ai, 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 nossa, eu fiquei com pouca vida. Ai, tá, você tá bem? Tô. Foi só pra te acordar, é assim que agentes secretos acordam. Nossa, mas você é muito bravo, por que você é assim? Ai, eu fui meio que treinado, assim, eu acordava assim todo dia com essa arma. Peraí, você foi treinado desde quando? Ai, você não sabia disso? Desde quando você foi treinado? Ai, eu nasci treinado, Gia, por isso que eu sou tão novo e eu faço coisa como adulto. Desde que você nasceu, você é treinado? Sim, eu sei fazer muita coisa, eu sei lutar. Você sabe lutar com essa idade? Sim, eu sei lutar, provavelmente eu consigo derrotar qualquer bandido por aí. Nossa, então quer dizer que você pode me ensinar a fazer essas coisas? Ah, e você vai ter que aprender essas coisas comigo, você é meio que seu professor. Nossa, então eu vou aprender tudo isso aí? Sim, até atirar, quer ver, o que você quer que eu acerte com a arma? Não, nada, nada, não, senão o papai vai brigar, a mamãe também. Ai, é verdade, né? Tá, você tem alguma comida aí que eu tô morrendo de fome e eu não quero comer comida dos seus pais? Ai, eu tenho uma comida, peraí. Ai, eu tenho... Ah, não, 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 só tenho sabe o quê? O quê? Eu só tenho um... um muffin. Quer um muffin? Ai, pode ser, quando você treina, é meio que um exército. Você não reclama da comida, você não reclama de nada. Ah, tá bom. Goitou! Ah, ai, o que você é nesse muffin? Ai, meu Deus, o que tem... Ai, meu Deus, você... Ai, você me envenenou? Não, eu achei ali no canto ali, ele tava ali. Ai, eu acho que ele tava estragado. Ai, tá, tudo bem, não me importa de comer comida estragada. Ai, tudo bem, mas então ele tava estragado mesmo? Ai, tava um pouco, mas tá tranquilo já. Ah, tá de noite e a gente acordou muito tarde. A missão já foi relatada, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que missão, que missão que vai ser? Ai, você não sabe. Todo dia, a gente só quer receber uma missão. E hoje eu vou receber uma missão aqui. Peraí, 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 peraí. Eu tenho que sentar aqui na cadeira. Ai, deixa eu falar que o chefe mandou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. O quê? Ai, meu Deus do céu, ai, eu vou ter que te ensinar uma coisa hoje. E você vai ter que aprender muito rápido. Como assim, ensinar o quê? Ai, no e-mail que o chefe mandou pra mim hoje, você vai ter que aprender a atirar em menos de uma hora. Mentira, que eu vou aprender a atirar. É, mas você vai ter que aprender menos de uma hora, sabe por quê? Por quê? Tá vindo um escorpião pra cidade, um escorpião gigantesco que você nem imagina, que parece um monstro. Mentira, isso aí. Irmão, monstros existem. Ah, monstros? Existem. É, eu não vou duvidar de nada, porque já que um bebê tem um quarto cheio de armas e equipamentos de exército, eu não vou duvidar de nada. Ai, então vamos lá, eu tenho que te ensinar a atirar. Meu Deus do céu, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá bom, como é que eu vou atirar? Ó, essa daqui ela não mata, então você pode atirar com ela, ó. Ó, eu tenho que acertar esse alvo aqui bem no meio, vamos ver se você acerta. Tá, calma, eu vou preparar, tu vai ver que eu vou ser melhor que você, ó, quer ver? Vai, vamos ver. Ai, o que que tá acontecendo? Meu Deus, os monstros já estão ali, você não aprendeu a atirar, meu Deus, os monstros estão ali já. Meu Deus, você não aprendeu. O que o monstro tá ali, por que o monstro tá ali? Meu Deus, eu não tava, achei que é isso, ah, você tinha que aprender a atirar. Pega essas armaduras, pega essas armaduras e pega uma arma, pega uma arma pra você. Nossa, eu vou pegar aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso, que os monstros já estão aqui, eles estão batalhando ali. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você vai ter que aprender a atirar muito rápido, cadê eles? Ali, ali, eles realmente estão ali. Ó, o tamanho dele é muito grande. É, eu falei pra você que monstros existem. Meu Deus, são dois monstros. Meu Deus, tá tendo uma invasão de monstros aqui na cidade. Ah, é muito monstro. Meu Deus, cuidado, a gente tem que assalvar a cidade. Ah, é muito monstro. Calma, vai, 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 atira neles. Eu vou atirar, eu vou atirar, eu vou atirar. Beleza, eles vão vir pra cima. Pera, eu vou atirar. Eu vou atirar. Vai, vai, a gente tem que derrotar esse monstro. Eu vou derrotar. Cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado. Meu Deus. Por que que, ai, desculpa, sem querer. Meu Deus, você acertou um prédio. Ai, eu vou atirar. Meu Deus, você tá acertando um prédio, cuidado, tem pessoas ali dentro. Desculpa, foi sem querer. Meu Deus, meu Deus, a gente tem que derrotar esse monstro. Agora eu vou acertar. Ai, meu Deus, você tá acertando. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 você não tá sabendo atirar, irmão. Desculpa. Meu Deus, eu acerto. Eu posso atirar mais uma vez? Ai, mas acerta dessa vez, vai. Um, dois, três e vai. Agora eu vou acertar. Bom, agora você acertou. Agora você acertou. Acertei. É assim mesmo, é assim mesmo. Acertei, agora eu vou te mandar para isso agora, só de raiva. Agora eu vou te acertar. Meu Deus, meu Deus, cuidado, você acertou. Meu Deus. É assim que se faz? Do céu. Você quase destruiu tudo. Mas não é assim que se faz? Você tem que ter cautela com uma arma dessa. Você pode atirar quando você tiver certeza. Ah, me desculpa. Ai, meu Deus, será que alguém morreu aqui dentro? Se alguém morreu, a gente tá ferrado. A nossa agência, se alguém morrer na missão, quem sofre é a gente. Meu Deus, eu espero que ninguém tenha morrido, ninguém tenha visto isso. Que, meu Deus do céu. Tá, parece que tá tudo tranquilo por aqui. O papai, o papai não vai saber disso, né? Ai, o papai nunca vai saber disso. O papai nunca vai saber que você tá com uma arma na sua mão. Ai, ainda bem. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito nisso, que a gente conseguiu derrotar aquele monstro. Mas você aprendeu que você não pode tirar toda vez que você quiser? Ai, eu aprendi. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar pra casa antes que o papai volte, porque já tá de noite. Ai, meu Deus do céu. A gente quase explodiu a sociedade inteira. Ai, eu espero que o chefe não saiba disso, senão eu tô ferrado. Nossa, o teu chefe é muito bravo. Você nem imagina quão bravo é o chefe. Quando ele me ligar falando da missão, eu vou te mostrar. Vou deixar ele ouvir uma voz pra você ver. Ai, ai, ai. Será que ele vai brigar muito com a gente? E comigo? Tá, eu tenho que te ensinar a atirar agora. A gente já derrotou os monstros. Você vai até acertar ali no meio, vai. Vamos ver se eu consigo agora. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Ai, você errou. Vai, de novo, de novo. Vai, vai, vai. Ai, não, não, não. Eu vou conseguir agora. Tá preparado? Vai, vai. Agora eu vou conseguir. Ai, quase. Vai, quase. Vai, vai. De novo, de novo. Aqui. E pra essa arma? É assim, ó. Isso, isso. Tá prendendo. Ai, isso. Tá prendendo. Tá prendendo. Boa. É assim? É assim mesmo. Você tem sempre que mirar. Você só tira quando você tiver certeza do seu alvo. Tudo bem. Eu acho que eu já tô sentindo como é que isso faz. É assim? É assim? É assim? Isso. Nossa, você tá prendendo rápido. Boa. Ai, eu acho que eu sou que nem você, eu acho. Ai, boa. Então vamos voltar pra casa antes que o papai veja. Vai. Cuidado, cuidado. Se ele estiver aqui, a gente tá ferrado. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que se ele escutasse essa explosão, eu acho que ele já ia correr pra cá, né? Entra aqui, tira a armadura. Tira a armadura antes que ele veja. Ah, é verdade. Nossa, imagina se o papai veio com a armadura e tira as armas também, né? Eu não quero nem as armas. Ai, eu devo deixar só o meu celular aqui. Fecha aqui, fecha aqui que eu vou relatar a missão. Ai, meu Deus do céu. O teu celular? Ai, não. Aqui no computador. A missão foi concluída. O iniciante, ele conseguiu. É. É, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Ai, eu tive que mentir pro meu chefe. Porque, senão ele vai ficar muito bravo comigo. Mas tá, vamos lá pra cima. Peraí, teu telefone tá tocando. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou deixar no vivo voz pra você ouvir. Ai. E agora, e agora teu telefone tá colocando. Ai, eu tenho que atender, eu tenho que atender. Ai, meu Deus do céu, é o chefe. É o chefe. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai, atende logo, vai. Ai. Ah, 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 alô? Alô? Oi, chefe. Por que você fez isso? Fiz o quê? Você fez esse moleque atirar errado. Eu disse pra fazer ele aprender a atirar antes. Tá, ele tá aprendendo, chefe. Disculpa, por favor, por favor, não vai lá comigo, chefe. Por favor, por favor. Ai, eu vou pra... Só essa chance, entendeu? Ah, entendi, entendi. Depois você vai ter que pagar pelos danos. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. O chefe tá... Ele é bravo mesmo. Você ouviu? Ai, você acha que ele é um bebê? Eu acho que ele não é um bebê, né? Porque pela voz dele... Ele é um bebê, só que ele é o bebê mais poderoso do mundo. Só que ele usa modificador de voz pra não ser identificado. Nossa, ele é maneiro então, né? Deve ser muito maneiro. Ele é o bebê mais poderoso do mundo. Mas tá, vamos dormir. Tira a armadura, tira a armadura, senão o papai... Nossa, a gravidade, eu tô com a armadura, nossa. Ai, vamos subir logo antes que o papai... Gente, vamos fechar aqui, beleza? Ai, meu Deus do céu. Eu parei ali no carro dele. Ai, meus, corre, corre, corre. Fich tá dormindo. Fich tá dormindo. Ai, 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 ai. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Aqui. Fich tá dormindo. Boa noite, boa noite, boa noite.